Eu vai ter que ser assim, não sei se sente amor por mim Perdoa, me enganei E sei mil vezes pra falar, desculpe se eu te machucar Meus passos não me levam mais pra você Eu tô vindo aqui pedir pra me deixar Entenda que ao meu lado não é teu lugar Já era, foi tudo ilusão, você vai ver Doeu, sabe que me entreguei, mas foi na hora errada Doeu, quando eu te abracei e não senti mais nada Doeu, quando eu olhei nos teus olhos e vi solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu 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 vai ter que ser assim, não sei se sente amor por mim Perdoa, me enganei Pensei mil vezes pra falar, desculpe se eu te machucar Meus passos não me levam mais pra você Eu tô vindo aqui Eu tô vindo aqui pedir pra me deixar Meus passos não me levam mais pra você Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, doeu, doeu Doeu, sabe que me entreguei, mas fui na hora errada Doeu, quando eu te abracei e não senti mais nada Doeu, quando olhei nos teus olhos de solidão Doeu, mas nada vai mudar a minha decisão Doeu, doeu, doeu Doeu